Vai se formar e quer ter um baile de formatura inesquecível? Vem comigo que depois da vinheta eu te conto o segredo. Quem forma quer festa, não é mesmo? E hoje aqui na Água Santa Evento, os alunos da Escola Técnica de Enfermagem Elizabeth Romba estão tendo uma experiência de tirar o fôlego. Isso tudo porque o Kiu Devopê preparou uma festa de arromba. Você vai conferir agora. O que o Kiu Devopê preparou para a gente? Preparamos uma noite inesquecível onde cada detalhe foi pensado com muito carinho. Uma das marcas do Kiu Devopê Eventos é surpreender os nossos formandos e os nossos convidados. Na noite de hoje não será diferente. Preparamos uma formatura totalmente diferenciada. É a primeira vez que o curso técnico em Juiz de Fora e em região tem um evento dessa grandiosidade. Agora o Kiu Devopê tem um diferencial também e quer fazer festas de formatura para todos os tipos de curso, não é mesmo? O slogan da nossa empresa é Kiu Devopê compartilhando sonhos. Para a nossa empresa não importa se o curso é de ensino médio, de ensino fundamental ou superior. Hoje nossa empresa está trabalhando com uma parte bem legal de curso superior e hoje nós estamos atendendo quase todos os técnicos de Juiz de Fora. Marta, eu já estou sabendo que a parceria entre a escola Elizabeth Rombach e o Kiu Devopê é longa, já tem uma história. E eu queria saber o porquê dessa parceria. Por causa da qualidade que ela oferece. O Rafael é muito esforçado, é um guerreiro, já conquistou o espaço na história de festas de Juiz de Fora. Raquel, finalmente grande baile, a grande noite e eu queria que você contasse para o pessoal como é que está sendo. Está sendo muito gratificante, está sendo um sonho que a gente está realizando, mais do que a gente imaginou que fosse. Está tudo lindo. Um evento sensacional e super recomendo o Kiu Devopê. Está sendo maravilhoso, está perfeito, alcançou e superou todas as expectativas e estou amando. Rafael e Alice estão, assim, um espetáculo, estão mega de parabéns, está perfeito, está um sonho. A TVzine de hoje vai ficando por aqui porque eu também vou aproveitar essa pestança, né? Não esquece de dar seu like e fique ligado nas próximas. Tchauzinho!